A 4ª Companhia Independente da Zona Norte tem novo comandante. O Major José Luiz de Oliveira assumiu ontem o lugar do Major Iberaldi. A cerimônia aconteceu na tarde desta segunda-feira no auditório da empresa Cacique. Após dois anos no comando, o Major Iberaldi Correia de Lima deixa a 4ª Companhia para assumir o cargo de chefe do setor de pessoal e legislação do 2º Comando Regional da Polícia Militar. Ele avaliou como positivo os dois anos que permaneceu à frente do comando. De 99 para cá, nós tivemos o menor índice de homicídios registrados na cidade de Londrina, colocando efetivamente Londrina nos padrões da ONU, da Organização das Nações Unidas. A partir de agora, o Major José Luiz de Oliveira tem uma atividade bastante importante, dar sequência ao trabalho, principalmente, de combate ao tráfico de drogas na zona norte de Londrina. Vamos trabalhar numa frente de atuação bem forte contra a questão do tráfico de entorpecentes, minimizar os índices de homicídios e de roubos na região, trabalhar integrado com a comunidade, com as entidades organizadas, juntamente com a tropa, levando essa importância de trabalhar juntos com a comunidade. De acordo com o Coronel Fábio Luiz Ricoschi, a troca no comando visa dar um novo fôlego para a polícia militar na zona norte da cidade, que conta com uma população de cerca de 200 mil habitantes. Reforçando mais ainda operações, policiamento e fazendo com que as reduções criminais avancem mais ainda para as melhorias.